A colisão foi registrada da manhã desta quarta-feira na esquina das ruas Pedro José da Silva com Xavier da Silva no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. A equipe do SAMU chegou para atendimento ao acidente. Segundo informações, a caminhonete Amaró, que transitava pela via preferencial na rua Pedro José da Silva, quando o motociclista que conduzia a moto Honda CB300, que fazia o deslocamento pela rua Xavier da Silva, bateu na Amarok. O motociclista havia saído de sua casa, que fica perto do local, segundo informações, para abastecer a moto e estava voltando para sua residência quando o acidente aconteceu. A médica socorrista do SAMU, que atendeu a vítima no local, falou sobre o atendimento. Uma vítima grave, já com quadros, sinais evidentes de traumatismo craniano grave. Já apresentava uma parada cardíaca no momento, mas ainda tinha alguns sinais de respiratório. Então foi colocado na viatura, realizados procedimentos de reanimação, entubado. Bastante sangue na presença do tubo também. Então, vítima muito grave. Trazida em reanimação até o hospital e, infelizmente, a vítima não resistiu. Jandir Pereira era casado e deixa esposa e filha de um ano de idade.